Um carreiro caprichoso de muita sabedoria Amassou uma boiada na fazenda que vivia Ensinou até ficar do jeito que ele queria No chufalhar o ferrão a boiada entendia Mas para outro carreiro a boiada era vazia Puxando os toras do maço muito tempo trabalhou Mas um dia numa curva a corrente revestou O carreiro ficou preso na hora que escapou Por ele ser homem forte com a morte ele lutou Mas para o resto da vida sem suas pernas ficou Carreir com a boiada ninguém mais conseguiu Vender toda para o corte logo o patrão decidiu Mas a mulher do carreiro suas forças reuniu Pra poder criar os filhos O emprego ela aprendiu O lugar do seu marido Com pra por ela subir Com a parada ferramos Pois ela foi buscar A boiada foi chegando Cada foi em seu lugar Pois a boiada no carro E começou a trabalhar Derramou suor no chão Sofrendo sem reclamar Só com os filhos formados Que parou de carrear Mudaram para a cidade Mudaram para a cidade Num lugar bem sossegado O canal hoje está tendo Seu sonho realizado O carro e a boiada São lembranças do passado E na parede da sala O serrão está pregado Onde os filhos colocaram Seus diplomas pendurados Onde os filhos e ch brass Os filhos colocaram Onde os filhos colocaram